Marisa Adel, Mariana, Marina Guimarães, Marta, Matheus, Nayara, Marisa Adel, Mariana Guimarães, 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 Mariana Guimarães E eu não queria vir pra cá, por causa que eu sabia da história da comunicação, né? O departamento só tem louco, né? Os meninos falavam assim, não pode tomar água de lá. Quando eu vim pra cá, eu era uma pessoa assim, toda elegante, sabe? Saltão, pintado, é uma perua, né? E aí, não combinava o meu estilo com esse departamento. Todo mundo muito buscou que, e antigamente, o pessoal era muito mais do que vocês são agora. Assim, a roupa era mais largada, né? Era mais hippie, né? Aí eu fui mudando, sem querer eu fui mudando. Fui tirando um salto, fui usando outro tipo de roupa. Sem querer a gente muda. Não sei, eu acho que foi mudando, assim. Desde que eu cheguei no primeiro período, teve uma mudança, assim. Ou eu mudei também, eu vi as coisas diferentes. Mas, não sei, eu... Eu cheguei aqui na escola quando, de certa maneira, a pós-modernidade estava chegando também. E como a gente está cada vez mais imerso nesse quadro, né? Eu acho que as mudanças foram até pequenas, comparado um tempo com o outro. Tem gente que acha que o pessoal desengajou muito, que o pessoal ficou muito individualista. Mas eu acho que isso já acontecia, de certa maneira, né? E se mudou, foi uma mudança, considerando todos esses anos, até sutil, eu acho. Eu acho que mais manteve certas características do que propriamente mudou, né? O que me trouxe aqui, na verdade, foi mais uma dúvida do que na certeza. Eu tinha sérias dúvidas com relação a qual carreira seguir. Eu passei por várias faculdades diferentes, vários cursos diferentes. Ou seja, eu poderia estar em qualquer outro prédio. Eu sempre tive muita vontade de mexer com documentário, com cinema, com roteiro. E também a vontade, a ânsia de conhecer novos lugares no mundo, assim, de viajar bastante. É uma coisa que me motiva também no curso de comunicação. Mas não sei, né? Eu acho que entre os nossos projetos e o que acontece, de fato, na nossa vida, tem uma distância bem grande. Então... O que é que vocês sentem aqui no chinho, né? É que acontece uma coisa muito engraçada, que é o fato da gente ficar aqui... Canhava a torneira, você fica sozinha e tal. Então é comum... Aí eu não sei se é da cabeça de cada um, mas essa conversa eu nem falo. Mas quando as pessoas começam a trabalhar, ficar aqui dentro, ela costuma ver muito ruim. Quando eu estou ampliando, concentrar, eu já senti mão aqui nas minhas costas de... Tipo assim, me vigiando. É engraçado. Mas eu não tenho medo, não. Eu não posso, não. Tipo assim, me vigiando. Eu já peguei um caminho já traçado. Uma pessoa que já estava instalada aqui, estava querendo passar o ponto, me ofereceu a oportunidade. Eu já trabalhava aqui no diretório acadêmico, aí eu resolvi adquirir o ponto. Foi isso que me trouxe aqui. Eu sou de observar muito o comportamento, o tratamento, a conduta das pessoas, até mesmo na prestação de serviço. E praticamente a gente encontra mais aquela pessoa que deixa, transmite para você, eu na minha posição e você na sua. Não vamos misturar. O que eu já passei hoje, para mim, tudo foi válido. Porque toda dificuldade que eu passei na vida, para mim, foi válido, porque se viu de lição. Eu amadureci muito. Aconteceu muitas coisas que... Eu já cheguei a época aqui de chorar e pedir a Deus paciência, porque eu precisava do emprego. Eu já tive muitos conflitos. Muitos não. Só tive um conflito. Mas foi difícil, foi a pior parte da minha vida. Vou chorar. Eu tive um conflito muito grande no departamento. E... Mas graças a Deus passou, né? Eu soube. Ela soube. Eu também não consegui me levar. Depois disso eu fechei o ônibus de novo. Aí eu, tipo, fui para outro lado. E aí eu comecei a ver de cima. Mas e você lembra? É uma parte que eu lembrei depois. Depois do dia... Uma viagem estranha. A sua visão, ela vai se alterando no decorrer dos períodos, né? Inicialmente você chega muito deslumbrado com a própria futura profissão, com a sala, com o corpo docente, de uma forma geral. Isso vai se alterando na medida em que você vai se apropriando do próprio prédio, das pessoas. Eu acho que eu fiz uma escolha certa pelo curso, assim, por aptidão. Mas, sinceramente, se eu fosse uma pessoa um pouco mais nacional, eu não faria comunicação. Porque eu não acho que seja um diploma, assim, que tenha peso de verdade. Porque eu sou outro após esses cinco anos e meio, né? Quatro anos e meio, cinco aqui na universidade. Então, eu acho que o que ela me deixou de legado, especificamente, seria justamente essa capacidade de moldar a minha subjetividade para melhor. O principal aqui é que a gente conseguiu construir um ambiente que é muito caloroso, que é muito amigo, né? E que ajuda, então, a combinar, né? Combina com uma coisa que é muito interessante, que é o tipo de conhecimento que a gente procura produzir e compartilhar aqui, né? Esse aqui é o artista da arte. Verdade. Seja aquilo que eu quero Eu vou focar Você olhou a minha vida Orelha é o mesmo Nem muito Aí tem que parar em Iterói sozinha Da cara a tapa Da cara a tapa Com a Mariana que eu já não olhei nada Eu vou chegar em Iterói e falar pra bater É muito assim É muito longe É muito longe É muito longe E aí É muito longe Mão cê vai Mão tem que parar Até a próxima Obrigado.